Música Pessoal, dando sequência aos produtos, nós vamos falar agora da poupança. Você conhece a poupança? Todo mundo conhece. Só que agora a gente vai ver algumas características a ela. Bota na tela. Poupa que o João garante, não é isso? Forma de captação mais comum dos bancos, tá? Existem algumas instituições financeiras que não são bancos, mas também podem captar. Nós vamos ver. Pois é, facilmente resgatável pelo investidor, sem grande perda sobre o montante aplicado. Poupança, então, é uma aplicação financeira que não é a mesma coisa que depósito à vista e não é a mesma coisa que depósito à prazo. Ela seria um intermediário. Por isso que as formas são depósito à vista, poupança e a prazo. A grande característica da poupança, semelhante ao depósito à vista, é que você pode retirar o dinheiro quando quiser. E referente ao depósito à prazo, que pra você remunerar, precisa deixar parado no mínimo 30 dias. Então, ela não é um depósito à vista, não é um depósito à prazo, mas ela tem liquidez. Liquidez. Beleza? E outra característica, galera, importante, não é toda instituição que pode ter poupança. O Brasil, ele dá muita ênfase à necessidade de você aplicar esses recursos da poupança, normalmente no crédito imobiliário e no crédito rural. Vem comigo pra você ver, olha aqui. Ela foi criada para estimular a economia popular e permitir a aplicação de pequenos valores que possam gerar rendimentos mensalmente. A característica da poupança é essa. Você pode aplicar qualquer dia. Você pode colocar 10 hoje, 50 amanhã, 1.000 no outro dia, 5 no outro. Cada dia que você depositar, vai formando uma nova base para aniversário. Então, ela é totalmente popular mesmo. Você não tem um valor mínimo. Você pode abrir ela com o valor que você quiser. A poupança é uma conta de depósito remunerado pela TR. TR, o que é TR? Nada. TR é nada. É 0,000. Hoje, ontem eu olhei, cara. A TR estava 0,000. Então, hoje a poupança é complicada. Porque ela tem uma taxa de juros mais uma correção pela TR. Acrescida de juros mensais para pessoas físicas e três mestrais para jurídica. Então, hoje, nós vamos ver mais à frente, o que remunera a poupança é um percentual da taxa Selic. Um percentual da taxa Selic. O que é a TR? Taxa de referência. É a taxa média de juros, fornecida diariamente e calculada através da média ponderada do rendimento dos CDBs. Cara, o CDB dá 0,00 alguma coisa por dia. Porque ele é calculado com base na CDI, que é 0,00 por dia. A CDI é calculada com base na taxa Selic, que é 2,5% ao ano. Aí você tira uma ideia. Beleza? Você tira uma ideia de qual é a taxa de juros. Então, nós temos que a TR hoje, a diária, beira o zero. Se você abrir o site agora do Banco Central, você vai ver que lá no Banco Central a TR são 6 zeros. Mas o importante, duas coisas aqui. Ela é remunerada por juros, mas a TR, tá? E pessoa física mensalmente, pessoa jurídica trimestralmente. Pessoa jurídica trimestralmente. Não são todos os bancos que podem captar por poupança, tá? Olha aqui. Não são todos os bancos que podem captar por meio de poupança. Estão autorizados a captar Na modalidade de Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, envolve as operadoras de crédito imobiliário, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica, Sociedade de Crédito Imobiliário e a Associação Poupança e Empréstimo. Essa Associação Poupança e Empréstimo, a mais famosa, é a Poupex. A Poupex não tem correntista, cara. Você pode abrir uma poupança no Banco do Brasil para a Poupex. Você diz, eu quero abrir uma poupança. Ou você diz, eu quero abrir uma poupança da Poupex. Aí a Poupex administra essa tua poupança como? Ela pega o teu dinheiro, forma um fundo e financia imóveis, normalmente para militares. A grande característica da Poupex é que a galera vai pagar, porque o valor que o cara comprar lá vai ser descontado do contra-cheque. Aí dá uma certa garantia. Então, operadores do crédito imobiliário e quem participa do Sistema Nacional de Crédito Rural. As instituições que emprestam dinheiro no Crédito Rural. Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, bancos cooperativos e instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo que operem no Crédito Rural. E aí entram quase todos os bancos. O Banese tem Crédito Rural. Operadores de Crédito Rural. Qualquer cidadão pode abrir uma poupança. Pessoal, qualquer cidadão. Você pode abrir uma poupança para uma pessoa jovem. Qualquer cidadão pode abrir várias poupanças. Guardem isso. Ele só vai apresentar o documento de identidade e o comprovando de residência. Uma pessoa pode ter mais de uma poupança e não precisa ser correntista. Muitas pessoas só usam hoje a conta poupança porque não é cobrada uma taxa de administração. Tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Vão guardando essas características. É isso que o SESP cobra. Poupança, você pode ter várias poupanças na mesma empresa. Você pode abrir quantas poupanças quiser. Poupança tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A poupança pode ser aberta por qualquer cidadão. Mas como que ela remunera? Olha aqui. Remuneração. A nova regra sobre a rentabilidade da poupança determina que quando a taxa SELIC for igual ou menor que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passará a ser 70% da taxa SELIC. ao ano, galera. Ao ano. Hoje a taxa SELIC, vamos dizer que ela esteja em 3% vezes 70%, dá 2,1% ao ano. Você ganha 2,1% ao ano, mais TR. Quanto é TR? Nada. Então, olha que coisa interessante. E aí que vem o Crico, bicho. Você deixa teu dinheiro na poupança, o banco te paga 2 e alguma coisa. Você fazê-lo capitalizado, vai dar uns 3 e pouco, 3,6% ao ano. E te empresta no cheque especial a 9, 10, 8, dependendo se você não tiver salário fixo. Aí está o spread. Vejam, então, esta regra começou a valer do dia 4 de maio de 2012. Ou é, a base da remuneração é a taxa SELIC. Mas é bom analisar o seguinte. Olha aqui comigo. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos com poupança é composta por duas parcelas. Cuidado que o SESP gosta desses peguinhas, tá? A remuneração é juro mais TR. Juro mais TR, tá? A remuneração, cuidado. A remuneração total é juros mais TR. Juros mais TR. A taxa referencial é uma correção do valor. Mais a TR. A TR mais a remuneração adicional. Seguinte. 0,5% ao mês quando a meta da taxa SELIC for superior a 8,5. Então, se a taxa SELIC for 9% ao ano, a poupança vai dar 0,5% ao mês mais TR. Mas quando a taxa SELIC for menor, é sinal que a economia não está com inflação, os juros estão baixos, você vai aplicar 70% da SELIC. Então, agora, nesse mês, abril, a poupança remunera 70% da SELIC mais TR. Beleza? Guardem isso. Mas guardem que a remuneração é juros mais TR. O referencial para os juros é a taxa SELIC. O referencial para os juros é a taxa SELIC. Se a taxa SELIC for maior que 8,5, 0,5% ao mês fixo mais TR. Se o juro vai ser, se a taxa SELIC for menor que 8,5% ao ano, o juro será 70% da taxa SELIC. A remuneração, 70% da taxa SELIC mais TR. Não esqueçam, a remuneração é composta por juro mais TR. O total do rendimento será acreditado mensalmente na data do aniversário. Foi quando foi feito o depósito. Data do aniversário é a data do depósito. No dia em que foi feito o depósito. Os valores que são depositados e mantidos por um período inferior a um mês, não recebem remuneração. Ei, com menos de 30 dias, não remunera. Guardem isso. E aqui está o Crico, que o SESP até já cobrou em prova. Os valores depositados no dia 29, 30 e 31, terão como data de aniversário o primeiro dia do mês subsequente. Por exemplo, se você depositou no dia 29 de janeiro, vai fazer aniversário no dia 1º de março. Por quê? Porque não tem 29 em fevereiro. Não tem 30 e 31 em fevereiro. Cuidado com isso, tá? Se depositar no dia 29, 30 e 31, faz aniversário no dia 1º do mês subsequente. Do outro, não é? Do seguinte. Para cada depósito efetuado em data diferente, é criada uma nova data base. Então, você pode ter, hipoteticamente, 29 datas de aniversário. Vai depositando todo dia um pouquinho. Assim, essas datas são a referência para a remuneração mensal. E como é a remuneração? Juros mais TR. Esses juros a gente considera 8,5% a Selic. Selic. Tá? Essa é a base. A abertura de apenas uma conta poupança permite ao cliente ter diferentes datas base. Movimentação diária. Aqui tem outro peguinha em prova, ó. Quando se faz um depósito em cheque, esse cheque vai ter que ser compensado, né? Vai ter que ser compensado. Às vezes leva até 24 horas, dois dias, até 48 horas. Quando se faz um depósito em cheque, desde que o mesmo não seja devolvido, a remuneração passa a ser feita a partir da data do depósito. Ei, ei, vem pra cá. Data do depósito. Não é na data da liberação do dinheiro. Se você deposita dia 10 e é liberado dia 12, a remuneração começa a contar do dia 10. Guarda isso, hein? Faz um asterisco e abre o goião. Abre o goio. Portanto, será criada uma nova data base no dia do depósito. É vedado, ou seja, proibido, as instituições a cobrança de qualquer remuneração a título de manutenção de conta de poupança. Porque é considerado um serviço essencial. Então, não pode cobrar taxa de poupança. Para as pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos, a remuneração da aplicação é mensal e não há incidência de imposto de renda. Ó o Crico. Pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos. Um clube, um condomínio, um sindicato, uma igreja, uma ONG. Porque a remuneração é mensal e não incide imposto de renda. Bota na tela, meu amigo. Não incide imposto de renda. Contudo, para as empresas, ó o asterisco, pessoas jurídicas com fins lucrativos, a remuneração é trimestral e há incidência de imposto de renda, 22,5%. Por causa daquela tabela regressiva, né? Porque se você for sacar... Agora, se você deixar a poupança por mais de dois anos, é regressivo. 22,5% se você sacar a cada três meses. Então, cuidado. Pessoa física, pessoa física e sociedade sem fins lucrativos, a remuneração é mensal, mensal, e não incide imposto de renda. Já pessoa jurídica, empresa, a remuneração é trimestral e incide imposto de renda. Principais características da poupança para você guardar. Tem liquidez imediata. Não há prazo para resgate, mas valores mantidos por menos de um mês não recebem remuneração. Transação de baixo risco. Aliás, investimentos de até 250 mil em conta poupança são garantidos pelo fundo garantidor. Então, se você depositar até 250 mil e o banco falir, o que é difícil hoje em dia, se recebe. Remuneração mensal para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. É uma aplicação de renda fixa. Ó, renda fixa. Hoje é pós-fixada. É considerado um serviço essencial do sistema bancário. Assim, os bancos não podem cobrar pela manutenção da conta. Para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos não incide imposto de renda. Para empresas, pessoas jurídicas com fins lucrativos, a remuneração é trimestral e há incidência do imposto de renda pela tabela regressiva. Ou seja, até 180 dias, 22,5. Então, você tem que visualizar essas características. Uma outra característica interessante é que cada depósito gera uma nova data de aniversário, que os depósitos no dia 29, 30 e 31 remuneram no primeiro dia do mês subsequente, não é do mês seguinte. Beleza, galera? Aí nós vimos as principais características da poupança.